lançado quinta-feira da semana passada e por isso a gente está recebendo parte da banda aqui para falar um pouco desse trabalho e da boa música. O nosso Tiago Rico, que toca baixo e não veio, mas estamos aqui com o Pierre Alcanfor. Pierre, boa tarde. Com o violonista e um dos vocais da banda também, o nosso Beto Cupertino, perdi seu nome aqui, Beto, fui puxar de memória, e o Pedro Sade, que é do piano, Pedro, boa tarde. Por que esse nome tão espiritualizado no CD? Talvez porque justamente os temas que são tratados no disco, eles sejam temas relativos um pouco à questão da fé, da busca por religiosidade, da discussão um pouco entre a questão do bem, do mal, da culpa. Então, o disco ele tem, ele é permeado por essas questões que são um pouco relativas à fé e espiritualidade também. Algum fato pessoal de algum de vocês aí interferiu ou influenciou essa escolha? Eu acho que desde sempre, a gente tem até um pouco isso em comum dentro da banda, essa busca constante por espiritualidade e fé, mesmo que muitas vezes a gente não encontre ou tenha dificuldade de encontrar, mas acho que isso sempre foi uma busca constante, um tema que nos interessa. Então, nenhum evento especial aconteceu, até porque nos outros discos algumas coisas também nesse sentido eram tratadas, mas não tanto, com tanta intensidade, com tanta recorrência quanto nesse disco novo. Mas acho que é mais uma questão de postura existencial mesmo que a gente tem em comum. Eu acho que basicamente isso levou à questão do disco A Redenção dos Costos e também um pouco a ver com um disco anterior que se chama Tribunal Surdo, que era um disco que narrava uma série de fatos marginais, violência, assassinatos, enfim, era um disco bastante permeado por questões, até influenciado por telejornais, por questões que a gente vê constantemente nos jornais de violência. E o disco novo, ele até um pouco com reflexão sobre essa questão sobre o mal, através de uma busca por fé. Legal, vamos ver um pouco desse trabalho, vamos mostrar cantando? Vamos lá, toca uma música chamada Exemplar do Fundo do Poço, que está nesse disco novo. O título? Exemplar do Fundo do Poço. Eu vejo um ar de sensatez na sua ação de se congelar Até que todos os potres seus se percam na história E adeus, quem vai contar o que aconteceu serão os livros da posteridade E quando os pecados seus forem adirando Mas eu te perdoa, afinal, somos mais de cem E quem não tem o segredo pobre pra esconder como animal Eu sempre amo alguém que nem conheço assim tão bem E nem convém conhecer alguém até o final Eu vejo um ar de sensatez na comoção de quem te quedou Linchado com o pau Linchado com o pau de pedra E eu te perdoa, afinal, somos mais de cem E quem não tem o segredo pobre pra esconder como animal Eu sempre amo alguém que nem conheço assim tão bem E nem convém conhecer alguém até o final Quais são as referências musicais de vocês? Eu observei, assim, eu posso estar enganada, mas, assim, uma certa semelhança com o último trabalho do Renato Russo Existe referência? Vocês se espelham na Legião Urbana? Qual a referência musical de vocês na hora de compor, na hora de gravar? As referências são muitas O rock brasileiro, de uma certa forma, acho que todos nós ouvimos A Legião Urbana, a gente ouviu essas bandas que foram importantes dentro do rock brasileiro Também bandas internacionais Normalmente bandas que têm uma preocupação melódica, uma preocupação harmônica Acho que uma coisa que sempre foi em comum, sempre foi algo em comum nos nossos discos É essa preocupação com as melodias Então, a gente tem desde Beatles, Beat Boys, bandas antigas Pode ser rock, mas tem que ser música Exatamente, tem uma preocupação grande com a melodia, com as letras Então, isso é uma coisa que a gente sempre buscou dentro dos nossos discos Geralmente, desculpa, Klebsal, para pegar um gancho Mas, geralmente, assim, as bandas, quando elas se iniciam no início de carreira Elas buscam mais músicas comerciais até para conseguir mais espaço no mercado, né? Vocês não estão preocupados com isso, então? Vocês querem levar boa música ao público que se identifique? A música é uma coisa que nos traz alegria, traz prazer, traz amizade estar junto Nós somos amigos, desde que a banda se formou Somos meus amigos com os quais eu saio à noite Com os quais a gente se encontra para ir ao cinema, enfim Eu não teria prazer em fazer uma música com o intuito, simplesmente, de tocar numa rádio Se eu não tivesse o prazer em tocar essa música, né? Então, se a gente for fazer sucesso com o que a gente toca, maravilha Mas eu nunca abriria mão de fazer o que a gente gosta para fazer sucesso E a gente vai fazer o seguinte A gente tem mais uma matéria importante para mostrar aqui no 12ª Hora Para convidar vocês para ver essa matéria e depois a gente volta com vocês, ok? Ótimo Fabiano Fagundes Música Música